Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, Caso da Boa Sorte, sou Babá, Ilesiria, Odele, Xomio, Apeki, Zarcel. Pessoal, existe uma questão que é bem bacana, que você que está assistindo o vídeo, acompanhe até o final, envia o link dele para as pessoas via Facebook, via WhatsApp, compartilhe essa informação, porque realmente ela é extremamente importante para o entendimento das pessoas acerca do nosso título, o que esperar de uma iniciação. Infelizmente, por muito tempo, e eu sou totalmente repetitivo quando eu abordo essas questões nos nossos vídeos, a religião de orixá no Brasil foi vendida como algo mágico, como algo que você faz, um ritual, faz uma iniciação, e isso vai resolver todos os seus problemas. E infelizmente ou felizmente, essa não é a realidade. A religião de orixá tem como finalidade te dar o suporte, a força e a capacidade de viver a vida de uma melhor maneira, mas isso continua dependendo de você, iniciado ou não iniciado. E aí é importante falar para vocês que estão nos assistindo o seguinte, a pessoa quando passa por um processo de iniciação, dentro da religião tradicional urubá, seja qual for o orixá, durante esse processo são feitas consultas ao oráculo. Então, no caso do ifá, a pessoa, o babalawo, ele vai consultar o odu para saber o odu de iniciação daquela pessoa, o odu ifá. Esse odu ifá vai trazer uma série de recomendações para aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um determinado odu ifá que se chama... Deixa eu ver. Um que seja bom. Vou falar do meu odu, oturaubi, oturauririrê. Esse odu, ele tem algumas recomendações que podem variar, de acordo com o conhecimento do sacerdote. Mas as principais, que a pessoa cultue alguns orixás, como o abatalar, ogum, xangô e alguns outros. É recomendável a essa pessoa não matar pássaros, não comer determinados alimentos. É recomendável a essa pessoa trabalhar ou com comércio ou com a prática sacerdotal. Pode ser recomendável ou não, dependendo do aspecto que essa pessoa trabalhe com terra. Então, tem gente desse odu que deve trabalhar com plantação. Tem gente desse odu que não pode trabalhar com plantação. Dito isso, o babarau, no processo de iniciação, ele vai identificar, através dodu da pessoa, tudo aquilo que é positivo e negativo para ela. Portanto, qual é a orientação que o ifá te dá? Não coma banana. Ele está te orientando. Não come banana porque isso, seja fisicamente ou espiritualmente, pode te fazer mal. Daí, a responsabilidade de comer ou não banana é sua. Não é do seu ifá, nem do seu sacerdote. Se o seu ifá orientar, coma abacate, não é obrigação do seu babarau, nem do seu ifá, fazer abacate no leite batido ou fazer abacate com açúcar e te servir todo dia de manhã no café da manhã. Não. Então, a obrigação é sua. Se o ifá te orientou, e aí eu estou sendo metafórico, tá gente? Não vão dizer que eu estou falando que ifá manda comer abacate, hein? Então, se o ifá te manda comer abacate, não adianta você ficar esperando no sofá de casa o ifá te trazer um abacateiro para você ter abacate para consumir. Ele não vai fazer isso. É você quem vai ter que levantar, vai ter que ir até a feira, até o sacolão, até o mercado, enfim, comprar os abacates e comer. Portanto, a mesma coisa funciona para outras tantas orientações. Se o ifá vem te orientando, não trabalhe como funcionário, tenha um comércio, ele não vai montar esse comércio para você. Não espere, vá atrás disso, corra atrás, torne possível, porque você já sabe que esse é o melhor caminho. Foi a orientação que te foi dada. Agora, não adianta ficar esperando por mágica, de repente, o Arumilar aparecer com uma franquia do Burger King, porque ele não vai fazer isso. Se ele fizer, me convidem para comer de graça, porque eu adoro. Acabei de fazer propaganda para o Burger King, vou entrar em contato com eles cobrando patrocínio, né? Enfim, então não adianta, gente. É importante compreender isso, porque a leitura, perdão, que as pessoas fazem da iniciação, ainda é uma leitura muito distorcida na nossa sociedade. E isso não envolve só o culto de ifá, isso envolve o culto dos demais orixás. Todo orixá, no final da iniciação, num determinado ato, vai ser consultado o Obi, o Orubu, ou o Erendilogun, ou o próprio King Opa Leifá. E aí, esse orixá vai trazer uma série de recomendações através desse oráculo de coisas que lhe são positivas ou negativas. Dessa forma, ele vai estar te fazendo a leitura daquilo que faz bem ou não para você. Baseado nessas informações, aí é você quem vai correr atrás. Então é importante deixar isso bem esclarecido, porque a quantidade de pessoas no Brasil que foram iniciadas e que acham que o orixá não está ajudando, que acham que o orixá não está respondendo, porque elas simplesmente se iniciaram e ficam muitas vezes no sofá de casa esperando o orixá trazer aquilo que foi orientado, é enorme. Então, gente, não é assim que funciona, certo? Não tenham essa ideia distorcida, porque isso vai fazer mal para vocês. Porque o orixá já fez o que ele podia. Ele já veio na iniciação e te deu as orientações e vai te dar o axé. A força no seu corpo, para que você tenha a capacidade de realização. Não adianta ele te dar a orientação e a força e você, ao invés de usar as duas coisas, ficar sentado esperando algo acontecer. Isso é mágico. Se o orixá fizer isso para você, por favor, manda o ates aqui para o grupo que cuida da agenda do nosso templo. Não para marcar a consulta comigo, nem com o meu babá que já está no Brasil, mas para nos dizer sobre esse fenômeno, sobre esse milagre. Aí eu aproveito para falar o número, que é 11 9 50 7 3 9 4 6 6, o número está aparecendo aqui. E aí vocês passam o testemunho de vocês. O orixá faz, sem dúvida, milagres. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não pode viver em função da espera de um milagre. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, se o orixá vem falando, você tem sorte para ter prosperidade, não adianta você ficar acordando toda quarta e todo sábado para ir jogar na loteria. E segunda, terça, quinta e sexta, não trabalhar. A forma mais fácil da sua prosperidade chegar até você, não vai ser pelo jogo de sorte ou de azar, como gostam de chamar. Vai ser pelo seu trabalho. Se dentro desse contexto o orixá ainda te der a força e fazer você ganhar na loteria, entre em contato com o pessoal do nosso grupo para marcar a consulta comigo e gastar um pouco do seu dinheirinho com a gente. Eu vou ficar super feliz, não vou ficar chateado não. Mas falando sério, gente, é importante ter esse entendimento. Porque não só os praticantes da religião tradicional urubá, mas eu atendo muitas vezes seguidores que vêm do culto afro-brasileiro, que foram iniciados no afro-brasileiro e que falam... Perdão, gente, dei uma engasgada. E que falam assim, fui iniciado e não deu certo. E aí você olha para a cara da pessoa e fala, cara, o que deu errado? A pessoa está viva, a pessoa está com saúde, a pessoa não está com nenhuma parte do corpo faltando. Aonde que está o erro? O sacerdote não fez a pessoa enriquecer? E aí é importante, gente, entender isso. E muitos podem dizer, então para que a gente se inicia no orixá? A ideia, e aí eu já devo ter um vídeo falando disso aqui no canal, é justamente vocês entenderem o seguinte. A iniciação não é para qualquer ser humano. É para aqueles que querem seguir uma vida religiosa dentro do orixá. Se você quer só resolver os seus problemas, busque qualquer religião para isso. Busque a igreja evangélica, busca o terreiro de Canomblé, busca a casa de Umbanda, busca o culto de orixá. Faça jogo, faça ebó, receba um passe, vai na missa e entrega aí os seus problemas. Eu não tenho dúvida que qualquer ser espiritual que estiver ali comovido com a sua situação vai te ajudar. Se o seu objetivo é barganha, faz dessa forma. Mas não faça uma iniciação se você não tem a compreensão de que isso é para você seguir uma vida religiosa. Você vai passar a ser um representante do seu orixá na terra e como consequência disso você está deixando de ser um ser humano normal para passar a ser um aoô, um portador do axé, do segredo, aoô, portador do segredo, alaxé, portador do axé, do seu orixá. E isso é muito sério. E aí a gente também precisa entender o seguinte, o orixá não é um escravo que eu peço através de ordem e que ele é obrigado a atender as minhas necessidades. Não vamos inverter os papéis. Os orixás são divindades. Nós adoramos os orixás. Não são os orixás quem tem que nos adorar e nos servir. Nós que servimos os orixás. Ah, mas qual que é o retorno disso? O retorno disso, gente, se você praticar de uma forma séria, você vai ter um equilíbrio emocional, você vai ter respostas para suas indagações mais profundas, você vai ter sabedoria, você vai ter disposição e você vai ter força para superar melhor as suas adversidades. Esse é o retorno que eu garanto que o orixá traz para qualquer ser humano. Agora, os tais resultados mirabolantes de coisas que nem o Mr. M consegue fazer, isso realmente é uma coisa que eu explico para vocês. Não esperem isso do orixá. Então compreendam o que é uma iniciação, qual é a finalidade, qual é o papel disso, para que vocês não sejam mais um que vão se iniciar e que depois de um, dois anos vão dizer para mim não deu certo, não tive resultado, não era isso que eu queria para a minha vida, etc, etc, etc. Não, a quantidade de gente iniciada que a gente já tem já falando isso já está mais do que suficiente. Está na hora de trocar o discurso. Está na hora de vocês assumirem. Eu quero me cuidar com o orixá sem compromisso. Então procurem o sacerdote ou a sacerdotisa que vocês quiserem e joguem, façam ebó, tomem banhos, enfim, não tem problema. Agora, aqueles que querem, além disso, seguirem uma vida religiosa, praticarem a filosofia no seu dia a dia, para esses a iniciação é viável e recomendável, porque através disso a pessoa vai passar a poder ter um aprofundamento que vai trazer a ela benefícios de ordem emocional e espiritual. Que se ela tiver sabedoria, vai atingir o campo material sem dúvida. Agora ela precisa ter sabedoria e disposição. Então é isso que eu queria falar com vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Entendam essa questão. O que esperar de uma iniciação? E outra coisa que eu sugiro, antes de serem iniciados, seja em qualquer segmento religioso, se informem, conversem com seus sacerdotes, procurem entender a finalidade de uma iniciação, para que serve, quais são as possíveis consequências, qual será o seu papel depois disso, para que você não faça nada, que depois lá na frente você ore e diga, não queria ter feito. Até porque eu costumo dizer o que os yorubás dizem. A iniciação é um casamento que não tem divórcio. Então se você casar com uma pessoa errada, você ainda tem a possibilidade de se separar. Você se iniciou num orixá, seja qual for, não tem como você se desiniciar dele. Você pode deixar de seguir ele e de praticar religião, mas aquilo que foi feito, vai estar feito para sempre, gente. Por isso essa compreensão, esse entendimento, é importante. A gente está falando de um fenômeno espiritual. O processo de iniciação é algo sério, é algo que envolve a sacralização do seu corpo, da sua cabeça. Não é uma coisa que a gente pode fazer, como se a gente estivesse indo no shopping, comprar uma roupa, que no dia que estiver apertada ou folgada, a gente vai lá e joga fora e compra outro lugar. Não está certo. O orixá, eles são seres espirituais, e nós, seres humanos, também somos seres espirituais, com uma experiência física. Então o que a gente está fazendo aqui, vai ter reflexo para a eternidade. Então aquela iniciação que você fez lá atrás, e que eventualmente, depois por achar que não deu certo, você se desfez, isso vai estar no seu DNA espiritual para sempre, para a eternidade. Não pode ser tratado como uma coisa assim, fez parte do meu passado e não me atrapalha mais. Vai mexer com a sua energia para sempre, em outras reencarnações, isso pode recair sobre os seus descendentes. haja vista a quantidade de gente no Brasil que tem orixá através de ancestralidade, ancestrais que foram iniciados, deixaram de cuidar, e aquele orixá cai para aquela pessoa. Então isso é um fato, não é uma coisa que está sendo falada por falar. E se isso acontece, é porque não fica no acaso. Se não fica no acaso, então você que está me assistindo, precisa refletir sobre isso, para compreender. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer nesse vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês. Podem deixar a sua curtida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. Podem nos ajudar a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Podem compartilhar à vontade esse link, via WhatsApp, via Facebook, enfim, para tantas pessoas que vocês acreditem que essa informação, de alguma maneira, vai ajudar elas a compreenderem a respeito do que foi falado. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve, tchau, tchau.